E aí galera, beleza? Durante o que eu tava jogando aí, eu acabei ganhando o respeito dos cientistas e passando aqui perto eu resolvi fazer algumas dessas missões aí do telefone amarelo dos SRR cientistas Grandpa, nós amamos você, oi! É o Dr. Labrads, o professor, que é um redneck para experimentos, escolhi um deles que se chama Grandpa Primeiro você precisa ganhar a confiança deles Ganhar a confiança dele no singular, no caso é uma pessoa só Apareça no estacionamento e se encontre com o neto Dirk de Grandpa Você precisa da picape dele para se considerar o Grandpa E... Olha lá! E aí, T, Power The Glass Snow, Hockey Chicken Now O grito é o mais fino Não dá nem pra imitar aqui Aí ó Apesar de que não pode eliminar os carinhas antes da hora Os caras lá em cima Aí ó A galera já tá aqui Só que esse portal acabou batendo Então chegou aqui Os caras estão atirando De shot ainda por cima Aqui então tem que correr e pegar um dos carros Aí aqui o cara não traduziu Três Três capé de lunes Três capé de lunes Pô nessa parte aqui o cara não traduziu Leve um dos automóveis Bones e o relógio começaram a fazer tic tac Drive Aí aqui também não tem traduzido Ele fala basicamente as mesmas coisas Tem que correr rápido e não pode sair Porque as portas estão fechadas Pena que o cara não traduziu Pena que o cara não traduziu Essa parte aqui Se eu não me engano São alguns carinhos da Lonegang Que fugiram lá do 1º Distrito Pronto Pronto A firme Vá Aí se apertar Triângulo Não sai do carro Porque como ele disse As portas estão fechadas Estão lacradas na casa Então nesse caso Se as portas estão trancadas Não Mas aí eu acredito Que possa ser preso As portas podem estar trancadas Por dentro Não tem muita lógica Mas Carinha Tá ali Olha ele aqui Tem um frenzinho ali dentro Parece Não O trem tá parado ali embaixo Tem um negócio ali Depois eu olho aqui agora Com a questão de tempo Tem um pouco aí Aqui Dá pra entrar por aqui E Ali está o caminho Dois minutos O cara perde mais tempo Por conta do Da lentidão Da lentidão aí Do emulador Vou entrar por aqui Mesmo Moble RV Park Os caras estão ali Ali ainda Será Aí agora Você é um filho De um Super rápido Eu odeio dizer isto Mas minha picape É toda sua Menino Da cidade Bem feito Agora Vá Oi Banjo E pegue o Grandpa Não era pra acontecer isso aí Vai porque O grandpa Existe ele É velho e cego Mas ele deve reconhecer O som da picape De Dirk Bozine Para chamar a atenção dele Ei cara Vai ser mais fácil Bozinar Estou vendo Fantástico Eu trago O grandpa Para sempre De pesquisa inteira Não é Deixe os rednikes Capturarem você Olha O picape Dos rednikes Ali E Agora na Rádio Ah Eu Deu E Bateu Ali Por sorte Os caras também Bateu Algum De cachorro Grande As caras Vão ali No fundo Gritando Para aí Para aí Atropelou O policial E ficou por isso mesmo Soborno Lucinha Atropelou O policial Não aconteceu nada Atropelou O carinha De De verde Apareceu O neiva De procurando Oxe Já viu Que loucura Essa Vem Nós Dai Traxidrive Nós Dai Rock Doider Aí Olha Só Esse cara Já é Aqui O lugar E Está aí Missão Completa Aí Novamente Ele falou Alguma coisa Ali Não deu Para ver Direito O que o Cara Falou Por cima Vamos ver Aqui O que foi Fácil Você é um curador Fresco Por favor 150 mil Pelo seu trabalho Então é isso Valeu Tchau 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 Tchau